Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Atenção, Banda Leão e Estou Bahia, Edinho Roberto! Atenção, Banda Leão e Estou Bahia! 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 Banda Leão e Estou Bahia! Atenção, 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 Banda Leão e Estou Bahia! Amém. 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 GG Produções Funcaju Desu Canal Banda Show Uribanda Bahia ACBFFB Associação Cultural De Bandas, Fanfarras e Filharmônicas Da Bahia 4x Transcrição e Legendas Pedro Negri